Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior, dá início a gravação da análise para a semana do dia 24 de fevereiro de 2020, aí a última semana de fevereiro. Hoje eu separei um total de 14 ativos para estar passando aí as expectativas que eu espero aí para essa próxima semana. Começando aqui pelo Brás 50, o mini índice da Bovespa, o mercado ele continua trabalhando dentro aqui de um canal lateral, praticamente a mesma análise que eu fiz na semana passada, continua valendo para hoje, o mercado ele veio testar aqui uma região de suporte, a partir daí vou começar a pensar em expectativa aí de compra. E se ele estivesse testando aqui a resistência, quando eu analisei na semana passada o mercado ele estava no meio aqui do canal, a expectativa é que se ele fosse testar a resistência era procurar uma venda, ou se ele viesse testar o suporte, procurar uma compra. Então ele acabou vindo aí essa semana testar aqui o suporte, eu espero agora um pivô de alta com a expectativa aí dele vir testar essa próxima, esse próximo topo e até mesmo aqui a próxima região de resistência mais importante. Então eu vou ficar de olho aqui nessa região de suporte com expectativa de compra. O SDBRL, o mini dólar, ele continua aí numa tendência de alta, o mercado ele fez o rompimento dessa região bem importante de resistência, que era uma região histórica, que ele vinha respeitando aí já há um bom tempo. No gráfico de 4 horas, o mercado ele fez o rompimento, fez um pullback de 50%, entre 50 e 61 de Fibo, retração junto com a região que foi resistência no passado, veio testar ela como suporte e fez uma perna de continuação. Agora para essa próxima semana, eu espero uma nova correção, marquei aqui também uma LTA, uma linha de tendência de alta, que vem servindo aí como suporte, então eu espero uma correção até essa região, essa linha de tendência de alta, a partir daí começar a pensar em compra, expectativa aí de compra, uma continuação de movimento, o mini dólar. Eu separei hoje, é um ativo aí, eu tô começando a acompanhar aí outros ativos de outros mercados, e hoje eu separei aqui a gasolina, que ela tá bem interessante, o mercado aqui no gráfico diário, ele vinha trabalhando dentro de um triângulo, trabalhando aqui dentro de um triângulo, ele fez o rompimento do suporte do triângulo, fez o pullback e veio testar a região como resistência, então é uma região bem interessante aí, uma região de interesse, porque ele, além de ele testar a região aqui do triângulo, que foi suporte no passado e agora é uma região de resistência, eu marquei aqui também, pegar aqui a última perna, a perna que fez o movimento de queda, a perna que fez o rompimento, puxar uma fibo, a região de 50% a 61% dá bem aqui também, próximo aí a resistência desse triângulo que foi rompido, então passa a ser aí dois pontos de resistência, e tem aqui também uma resistência interna aqui dentro do triângulo, desse ponto aqui, foi suporte aqui, que interessante, foi suporte aqui, foi uma mínima e quando fez o movimento de rompimento, foi uma máxima numa resistência, então é onde o preço veio testar essa semana, na quinta-feira, e ele respeitou, fez um topo duplo aqui e começou a voltar. O que eu espero agora no gráfico de H4, eu coloquei como filtro, como filtragem, eu coloquei uma linha de tendência aqui menor, um time menor no H4, que eu vou procurar a venda caso o mercado faça o rompimento dessa linha de tendência de alta, porque eu já tenho ali o teste da resistência na região aqui do triângulo, por enquanto ele está respeitando, eu tenho o teste na região de 50,61 de fibo, e por enquanto ele está respeitando, e tenho esse topo duplo nessa resistência dentro aqui do triângulo que também está respeitando. Agora eu espero, o último passo aqui, é o mercado fazer o rompimento dessa LTA. Ele iniciou aqui, fechou a semana, num provável pivô de baixa, ele fez esse movimento de queda, terminou a semana, terminou o dia fazendo uma correção. Caso aqui seja a máxima dessa correção e ele faça um movimento de queda, ele vai fazer um pivô de baixa, junto com o rompimento da LTA no H4, além, é claro, de todos os outros quesitos que eu acabei de comentar, que ele veio testar essas três regiões de resistência e respeitou as três. Então caso ele faça esse movimento aqui na abertura da semana, eu vou procurar venda abaixo dessa LTA amarela aqui, que vai ter acontecido aí o rompimento. Então é basicamente isso aqui que eu espero para esse ativo. Começa a semana aí fazendo um movimento de queda, pivôzinho de baixa, rompimento da LTA, para estar pensando em venda. Então fica aí a análise da gasolina. Primeira vez aí que eu faço análise em vídeo aí para o canal desse ativo. E um outro que eu separei, que eu sei que bastante gente espera, é o petróleo, na plataforma como LCRUD. O petróleo, ele veio testar uma região bem importante aqui, deixa eu marcar aqui, de suporte. Estamos aqui no gráfico diário, é uma região de suporte bem importante. Ele chegou a perfurar, mas é uma região, então nem considera aí como um rompimento, chegou a perfurar a região, é uma região, é uma zona, ele chegou a perfurar, mas não conta aí como um rompimento. Então a gente tem a informação que aqui é uma região importante de suporte, beleza. Vamos aqui para H4, vou dar um zoom. Qual que é a informação então? Ele veio testar, opa, ele veio aqui testar a região de suporte, respeitou, fez uma retração, de novo fez aqui um fundo duplo, bem recente, e voltou a subir. Fez aqui uma perna de alta, passou um pouco do topo anterior, correção, fundo acima do anterior, e rompimento do topo anterior, pivô bem claro aqui de alta. Pivozão de alta, identifiquei aqui um canal de alta também, uma LTA como suporte, e uma aqui em cima como resistência, formando um canal. O mercado terminou a semana fazendo uma correção. Essa correção, pegar aqui a perna de alta, essa correção veio testar a região de 5061 de Fibo, e também essa região aqui, uma resistência, que foi resistência aqui, aqui, e aqui pode considerar, aqui essa região, então uma região de resistência, passou a ser uma região agora de suporte, junto com a 5061 de Fibo, e está bem próximo da LTA aqui, então está bem próximo, também uma região de suporte, então fica aí a expectativa de movimento de alta no decorrer da semana, dando aí oportunidades na ponta compradora, com expectativa do movimento vir buscar essa região de resistência aqui em cima, mais a longo prazo, mas para isso vai, o mercado vai ter que vir testar essas regiões intermediárias de resistência, e caso eu faça um rompimento, o objetivo é ele buscar essa principal, deixa eu tirar aqui um zoom, vou ver no diário que fica mais visível, aqui ó, então da mesma forma que nós temos aqui essa região de suporte importante, temos aqui em cima uma região de resistência bem importante, que é onde o mercado, se ele continuar subindo, tende aí a buscar nas próximas semanas, então vou ficar de olho aí em oportunidades de compra, no H4 aqui no petróleo, no LKrug aqui na plataforma, ok? Agora vamos então para o Forex, os ativos aí de Forex que eu separei para essa semana, começando pelo Aldicad, o mercado ele fez o rompimento aqui de uma região bem importante de suporte, movimento de alta aqui, uma retração, movimento de alta, o topo abaixo do anterior, formou aqui um triângulo, fez o rompimento do triângulo, fez o rompimento do suporte horizontal, um rompimento bem sólido, agora eu espero que ele faça uma correção, como ele fez um rompimento bem forte aqui, eu espero que ele faça uma correção para vir testar essa região como resistência, vindo testar essa região como resistência, tem aqui também uma LTB, então eu espero que ele venha agora essa semana, inicie a semana aí segunda, terça, até quarta-feira, gráfico de H4, espero aí que até quarta, no máximo quinta ele faça aí uma correção, e a partir daqui expectativa aí de venda, com stop acima da máxima, e jogar o TP lá para baixo, o alvo, esperando aí uma continuação de movimento, dá até para puxar aqui um canal, puxar aqui uma cópia, bem, bem tranquilo, então fica como alvo, o suporte aqui desse canal, é aí uma boa opção, esperando que o mercado faça esse movimento, e venha buscar o suporte aqui do canal, tem a expectativa de venda no AudiCAD, mas claro, ele tem que primeiro fazer uma correção dessa perna de rompimento, áudio SD, cenário parecido, praticamente é a mesma coisa, o mercado veio testar uma região de suporte importante, que respeitou, respeitou aqui, aqui acabou fazendo rompimento, então agora o que eu espero é uma correção dessa perna de rompimento, para testar agora a região aqui, que foi suporte no passado, testar ela como resistência, junto com a LTB desse canal de baixo, a partir daí espero uma expectativa aí de, uma oportunidade de venda, com saída pode ser no fundo anterior, no suporte do canal, aí vai do gerenciamento de cada um, então a expectativa aqui, uma venda nesse canal de baixa, CAD CHF, o mercado ele havia formado aqui anteriormente um triângulo, o mercado vinha trabalhando aqui dentro, fez o rompimento, veio testar o fundo aqui anterior, nesse suporte aqui importante, respeitou, fez uma correção bem forte, veio testar a região, ele chegou a perfurar aqui a região, essa região aqui que foi suporte, e agora seria uma resistência, e chegou a perfurar para vir testar, essa resistência aqui do triângulo, dessa LTB aqui, o mercado a princípio, ele testou e a princípio ele respeitou, terminou a semana fazendo um movimento de queda, uma retração desse movimento de alta aqui, agora o que eu espero, no H4, aqui também, ó, o filtro, uma linha de tendência, que uma LTA não time menor, o mercado então veio testar, respeitou por enquanto, fez uma perna de correção, eu espero aqui agora um pivô, eu espero que ele faça um movimento de alta, que ele comece a semana aí fazendo uma correção dessa perna de queda, até mais ou menos essa região, e a partir daqui, uma oportunidade de venda, com a expectativa desse movimento aqui, então vou ficar de olho, ele já rompeu a LTA, já rompeu o filtro, mas agora eu espero uma correção, para fazer um pivô de baixa, Eurucad, é parecido aqui com o Aldicad, ele rompeu uma região bem importante de suporte, fez o rompimento, agora eu espero uma correção, ele iniciou aí, na quinta-feira, aqui na vela de quinta, ele iniciou uma correção, sexta também, espero que ele faça aí uma correção maior, no decorrer da semana, venha testar essa região aqui, como resistência, e a partir daqui, expectativa aí, de procurar venda, nessa região de resistência, EURCHF, EURCHF, ele está testando uma região importante de suporte, que é o gráfico semanal, veio testar, está bem, fechou a semana praticamente em cima aí, do ponto de suporte, da região de suporte, aguardar para ver, se ele vai fazer um rompimento, voltar aqui para o gráfico diário, se ele vai fazer um rompimento, e continuar caindo, ou se ele continuar respeitando, ele ficou aqui, praticamente a semana toda, o gráfico diário, vê que todos os dias aí da semana, ele ficou testando e respeitando, essa região não conseguiu romper, agora espero aí que ele, se ele continuar respeitando, que ele inicie a semana aí, fazendo um movimento de alta, uma pequena retração desse movimento de alta, e a partir daí, procurar uma oportunidade de compra, mais ou menos nessa região aqui, um pivôzinho de alta, após romper esse canal de baixa, e após testar o suporte e respeitar, então é esse cenário que eu espero, para procurar compra no EuroCHF, aí se romper o suporte, trabalhar aí com a hipótese dele, começar a semana fazendo um rompimento, eu espero que ele faça um rompimento robusto, aí de fato um rompimento, não perfurar só a região, após o rompimento eu espero uma retração, uma correção para testar essa região, que é importante de suporte, para testar ela como resistência, e a partir daí, procurar uma oportunidade de venda, mais ou menos aqui nessa região, stop acima da máxima, TP lá para baixo, e vai gerenciando a operação, então cenário de venda, somente se ele fizer o rompimento, desse suporte aqui, importante. Ok, vamos aqui para EuroJPY, todos os ativos dessa semana, com JPY, tiveram aí um movimento bem forte, mais na parte fundamentalista, eu separei então o EuroJPY, hoje, porque ele, ele fez esse movimento forte, de alta aqui, todos os ativos com JPY, tiveram um movimento bem forte, e veio testar então, esse topo anterior, está aqui, o mercado ele, e tinha perdido aqui, essa característica de alta, que vinha, numa tendência de alta, quem acompanha aí, os vídeos vai lembrar, que ele fez esse, esse topo aqui, e rompeu essa, esse canal de alta, então a expectativa era, de um movimento de queda, porém veio aí, essa parte fundamentalista, jogou o preço aqui para cima, mas agora, ele está testando, ele terminou a semana, testando esse, esse ponto, essa região aqui, dessa perna de queda, retração, esse topo, veio testar aqui, fazendo aí, por enquanto, um topo duplo, continuar respeitando, e começar a semana, aí fazendo um pivôzinho de baixa, num time menor, aqui no gráfico diário, ficar de olho, por exemplo, no H4, olha no H4, a gente vê que ele, fez um topo aqui, um topo aqui, eu espero um pivô de baixa, espero que ele faça um topo, abaixo desses dois anteriores, e comece aí, o movimento de queda, fazendo um pivô de baixa, procurar aí, oportunidade de venda, com expectativa, dele vir pelo menos, testar aqui, o fundo anterior, GBPJPY, aí também, movimento forte e de alta, terminou a semana, testando aqui, uma região bem importante, de resistência, continuar respeitando, a expectativa, passa a ser aí, de procurar venda, para que ele venha testar, a região de suporte, ele está praticamente aí, há um bom tempo, num cenário lateral, lateral, mas, como ele testa o suporte, sobe, e testa a resistência, e cai, dá para procurar, oportunidades, nessas extremidades, aqui, como filtro, eu joguei uma LTA, no H4, aqui, pode ser uma forma, de filtro, porque ele veio testar, a região de resistência, por enquanto, está respeitando, ele pode fazer, uma correção, e continuar subindo, então, o filtro, ele ajuda, a fugir, dessas armadilhas, né, esperar o movimento, de rompimento, dessa LTA, fica mais seguro, para procurar venda, demora mais, tem que ter um pouco, mais de paciência, mas, fica mais seguro, aí, nas operações, o nível de acerto, aumenta bastante, o SDCAD, aí, cenário parecido, e veio testar, aqui, uma região importante, de resistência, respeitou, fez, terminou a semana, fazendo uma correção, eu não vendo, quando chega, já numa resistência, já sair vendendo, porque pode fazer, pode acontecer, o rompimento, então, agora, eu espero, que ele faça, o rompimento, dessa LTA, aqui, que é, também, aí, o filtro, a segurança, que eu espero, ele terminou a semana, fazendo essa correção, aqui, o cenário ideal, é, se ele começar a semana, fazendo, aí, uma, um pequeno movimento, de alta, terminar com o topo, abaixo do anterior, e o rompimento, da LTA, formando, aí, um pivô de baixa, junto com o rompimento, da LTA, após, após testar, e respeitar, uma resistência, seria, o cenário ideal, para estar procurando, venda, abaixo, dessa, LTA, aqui, expectativa, de vir buscar, o suporte, aqui embaixo, então, expectativa, aí, de venda, também, para o SD CAD, o SD CHF, cenário, bem parecido, o mercado, veio testar, essa região importante, aqui, de, que foi, suporte, 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 fez o rompimento, veio testar, como resistência, então, é uma região, que tem bastante briga, respeitou, fez, aí, um movimento forte, de queda, na sexta, agora, eu espero, uma correção, aqui, também, eu deixei, uma linha, de filtro, uma LTA, praticamente, igual, aí, o SD CAD, IGBP, JPY, então, o mercado, veio testar, a região, de resistência, respeito, fez o rompimento, dela, agora, eu espero, uma correção, também, aí, com o topo, abaixo, do anterior, para pensar, numa venda, expectativa, aí, de, movimento, de queda, para testar, o suporte, aqui, embaixo, então, está bem próximo, aí, de um cenário, de venda, já fez, aqui, já fez o teste, aqui, respeitou, já fez o rompimento, da linha, de filtro, só, espero, agora, que ele faça, uma correção, para pegar, aí, uma oportunidade, um pouco, uma cotação, um pouco mais alta, vamos supor, aí, que, ele comece a semana, subindo, já, que aqui, seja o fundo, a região, de 50, 61, dessa perna, de queda, então, se ele fizer, uma correção, até esse ponto, fica interessante, procurar venda, aqui, o stop, um pouco mais agressivo, acima do topo, do pullback, quiser ser, mais conservador, eu acho, que dá, para ser, aqui, nesse caso, mais conservador, jogar o stop, acima desse topo, um pouco, aqui em cima, porque o mercado, tem bastante espaço, para cair, então, mesmo, usando esse topo, como referência, para o stop, imaginando, que a entrada, seja, mais ou menos, aqui, o espaço, que o preço, tem, para cair, dá um risco, retorno, tranquilamente, maior do que, um para um, então, é o suficiente, para jogar o stop, mais conservador, e, por último, o SDJPY, finalmente, rompeu, uma resistência, bem importante, do gráfico semanal, há várias, várias, semanas, eu venho acompanhando, essa região de resistência, a expectativa, sempre foi, de procurar a venda, enquanto ele estava, testando e respeitando, essa resistência, porém, agora, ele, de fato, fez um rompimento, um rompimento bem forte, né, essa semana, então, agora, como ele, após várias e várias semanas, testando a resistência, respeitando, e agora, ele conseguiu romper, a expectativa, passa a ser, aí, de procurar compra, aqui no gráfico diário, um canalzinho de alta, então, ele, batia aqui, respeitava, batia, respeitava, batia, respeitava, por várias vezes, fez um rompimento, agora, espera uma correção, não vejo, porque, querer comprar, tão caro, aqui em cima, esperar uma correção, ainda mais, depois, de uma perna bem forte, de alta, esperar uma correção, até essa região, aqui, que foi, por tanto tempo, resistência, agora, o mercado, provavelmente, vai vir testar ela, como suporte, a partir daí, expectativa, aí, de procurar, oportunidades de compra, caso o mercado, teste essa região, e respeite, né, só porque eu estou falando, que eu vou procurar, compra nessa região, não quer dizer, que se o mercado, cair, bater, aqui, eu já vou sair comprando, não, vou esperar ele bater, esperar ele testar, dar indicações, de que está respeitando, fazer uma vela de rejeição, por exemplo, fazer um pivôzinho de alta, num time menor, então, espero aí, sinais, de que ele vai começar a subir, que ele, de fato, respeitou a região, aí, eu começo a pensar em compra, né, não, para mim, no meu ponto de vista, é um erro, já querer comprar, já querer comprar, porque não sabe, se ele vai fazer o rompimento, da região aqui do suporte, então, tem que esperar uma, um cenário mais claro, ok, então, é isso, fica aí a análise, para essa semana, espero que você tenha gostado, se gostou aí, deixa um like, para estar ajudando aí, na divulgação do vídeo, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito, e não esqueça ali, de ativar, o sininho, para receber notificações, toda vez que, eu publicar aí, um vídeo novo no canal, beleza, então, você tem aí, uma ótima, semana, um forte abraço, e te vejo, no próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto